Ele é advogado, presidente da Azeque, e é um grande amigo, é um dos grandes homens do associativismo da nossa cidade. Roberto Marchiori, prazer estar com você e parabéns por mais essa rodada de negócio, Roberto. Obrigado, Rodrigo. Realmente a rodada hoje é um grande prazer estar na organização dela. É o maior evento empresarial da nossa cidade, transformou-se também no estado de São Paulo. Mas a rodada somente é esse sucesso, porque temos parceiros tão importantes como o Segredo do Sucesso. A conjunto de todas essas empresas confiam nas instituições que estão aportadas à rodada, Azeque e o Ciesto, é que fazem a diferença juntamente com as empresas participantes. A gente percebe que a cada dia as empresas se mobilizam ainda mais pra participarem da rodada, né, Roberto? É verdade. Quando nós começamos a rodada, há seis anos atrás, tínhamos, assim, a esperança que um dia chegasse, assim, até mais. Temos visões até mais abrangentes do que é hoje. Mas eram tímidas os estandes, era um negócio bem pequeno e realmente não tinha essa pujança, essa grandeza que hoje tem a rodada. E cada ano nós temos que tomar cuidado, os estandes são mais trabalhados, mais bonitos. E as empresas entendem o verdadeiro significado da rodada, que é firmar a marca, transparecer que realmente você está presente na cidade e aí ser lembrado quando você precisar ser contratado. De que forma a cidade de Guarulhos tem apoiado essa iniciativa, Roberto? No começo o apoio era pequeno, até pelo tamanho do evento, hoje ele é incondicional. O prefeito de Guarulhos, Almeida, ele realmente entendeu a importância que tem para a economia do município e vem nos ajudando não só financeiramente, através de aportes financeiros, como também apoiando em todos os sentidos o que precisamos para viabilizar a rodada na cidade. Nós não temos um centro de eventos focado para isso. Aqui é muito bom, realmente tem uma estrutura boa para fazer o evento, mas precisamos de algo realmente específico como um centro de eventos. E nós acreditamos que essa sensibilidade a prefeitura também vai ter e em breve proporcionará à cidade um grande centro de eventos. Estaremos em outras feiras como essa, rodadas de feiras dentro da nossa cidade que compõe. Sem dúvida, esse é um assunto que a gente tem falado muito e que o prefeito já está olhando com bons olhos. Eu tenho certeza que em breve isso deve ter alguma novidade. Quais são os projetos de 2009 em relação à ASEC? A ASEC vai continuar com seus encontros empresariais na área de fomento de negócios, que foi a origem da rodada de negócios. Vamos agora, no próximo mês, fazer a inauguração da 2ª Companhia da Polícia Militária, que encabeçamos através da ASEC, junto com as empresas e outras entidades, isso com mais de 170 homens à disposição da região de Cumbica. Vamos continuar com as nossas reuniões com os associados, tentando, através de discussões, interagir com o poder público e continuar com o asfaltamento, a reurbanização da cidade de satélite de Cumbica, que também é um grande foco de trabalho da ASEC. E muitas outras atividades, tanto no fomento como na interação de negócios. O Pacto Tecnológico, nós tivemos há pouco tempo uma reunião com o secretário e ex-governador Alckmin, e isso ele dando uma abertura muito grande para que a cidade tenha esse Pacto Tecnológico tão sonhado por todos nós. Então, são pontos importantes para a cidade que a ASEC tem interagido de forma bastante eficaz para trazer isso para a nossa cidade. A ASEC vem crescendo e muito, e cada dia com mais representatividade, e eu tenho o prazer e a felicidade de ser parceiro da ASEC, tanto da ASEC quanto do CES. Obrigado, Roberto, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E você que não teve a oportunidade de estar nessa rodada, venha num próximo ano. Certamente você terá bons negócios aqui na rodada de negócios.